Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Hoje é a nossa terceira aula de redação com a turma do quinto ano. O conteúdo abordado será o Gênero Crônica. Vamos lá conhecer um pouco mais do Gênero Crônico. O Gênero Crônico também vai estar presente no nosso livro 4, de livro portuguesa. Mas aqui na nossa aula de redação a gente vai aprofundar mais. Vamos para a definição do Gênero Crônica. O Gênero Crônica, gente, ele é um retrato verbal particular dos acontecimentos urbanos. É um gênero textual que vai se caracterizar por retratar questões vinculadas ao cotidiano, podendo ao mesmo tempo ser leve e crítico. Então, gente, a Crônica nada mais é do que você pegar um assunto, uma questão, que está acontecendo hoje no dia a dia das pessoas, você criar um texto contando essa questão, né? Mas ao mesmo tempo que você vai criticar esse problema, essa situação, você vai tornar esse texto bem leve. Origem do Gênero Crônica. Gente, o Gênero Crônica, ele é típico dos séculos XIX, XX e XXI. A palavra Crônica, em sua origem, ela vai estar associada à palavra grego crônus, que significa tempo. No lado crônus, o tempo, a gente vê a palavra crônicos, que significa relacionado ao tempo. Então, começou com o tempo e, posteriormente, passou a ser relacionado ao tempo. Do latim, a palavra crônica, ela vai se referir a um registro de eventos marcados pelo tempo. Então, você vai registrar eventos marcados por um determinado tempo. Em suas origens, eram relatos de sequência cronológica. Então, há muito tempo atrás, bem no começo, as crônicas, elas relatavam acontecimentos seguindo uma sequência cronológica. Na Idade Média, o Gênero assumiu um caráter mais histórico. E ele passou a registrar acontecimentos ligados à nobreza. Poderiam ser acontecimentos verídicos, ou poderiam também ser acontecimentos fictícios. Então, ela passou a ter esse caráter histórico, porque registrava todos os acontecimentos que eram ligados à nobreza. No século XVI, alguns estudiosos passaram a considerar a crônica uma prosa breve sobre um determinado tema. Ao advento do romantismo, esse crescimento do público leitor, desenvolvimento da imprensa, que no caso era o jornal que passou a ser impresso, a crônica, ela teve um grande impulso. Ela chegou ao Brasil, mas aqui no Brasil, a crônica, ela teve uma feição mais leve, mais simples, passou a ser publicada nos boletins, e seguia-se numa seção específica do jornal. A crônica contemporânea, ela surgiu no século XIX, e nessa época, os escritores, eles usavam essas crônicas para registrar de modo, podia ser mais literário ou mais jornalístico, os acontecimentos cotidianos da época. Então, no século XIX, a gente teve realmente o surgimento dessa crônica contemporânea. E com isso, eles iam realmente registrando acontecimentos da época. Às vezes de uma maneira mais literária, às vezes de uma maneira mais jornalística. Nos textos, eram inseridos diálogos. E esses diálogos, eles traziam expressões cotidianas, que era para justamente as pessoas conseguirem entender que ali tratava-se de acontecimentos cotidianos. Objetivo de uma crônica. Por ter caráter jornalístico e apresentar textos que narram e refletem o cotidiano, as crônicas, elas servem para fazer uma crítica, com a intenção de causar reflexão no leitor sobre determinado assunto. Então, o que uma crônica faz, gente? Ela vai pegar um assunto que está acontecendo ali no cotidiano das pessoas, e vai fazer com que as pessoas pensem sobre aquele assunto. Ela vai abordar esse assunto. Muitas vezes ela vai abordar de uma forma crítica, ela pode também ser um pouco engraçada, mas ela vai fazer com que as pessoas pensem, reflitam sobre aquele assunto. Os bons cronistas são aqueles que conseguem perceber, no dia a dia de suas vidas, impressões, ideias, ou visões da realidade que não foram percebidas por todos. Então, gente, um bom cronista, ele vai pegar esse assunto que muitas vezes as pessoas não estão percebendo o que está acontecendo e vai expor esse assunto através do seu texto. Porque ele vai ter essa sensibilidade de perceber o que está acontecendo, sendo que muitas pessoas não percebem. Então, quando ele expõe, ele faz com que as pessoas reflitam sobre aquele assunto que estava passando despercebido. Características. Primeira característica. Os temas são relacionados a acontecimentos cotidianos. Então, gente, os temas de uma crônica são assuntos que estão acontecendo no nosso dia a dia. A visão da crônica, ela é a visão do cronista. Então, aquilo que ele está expondo é a visão dele sobre aquele assunto. A linguagem é uma linguagem bem simples, tá bom? E é uma linguagem coloquial. Apesar de tudo, gente, a crônica, ela é de todos os textos o que traz mais essa linguagem informal. Principalmente dependendo do personagem que está participando dessa crônica. Mas, cuidado, quando a gente fala a linguagem informal vai depender do personagem. Se eu estou fazendo uma crônica de um senhor que está morando na cidade grande, que veio do interior, que tem aquela linguagem mais informal, uma linguagem mais típica de pessoas do interior, da área rural, tudo bem. Mas eu não posso abreviar palavras ou usar gírias se eu não tiver por que utilizar um contexto inserido. Usa o humor, mas o humor é crítico, é irônico e é sarcástico. Então, é um humor, é engraçado, mas ao mesmo tempo está ali criticando, ironizando, sendo sarcástico alguma coisa. Natureza reflexiva, porque vai fazer com que o leitor reflita sobre aquele assunto. Espaço reduzido. A crônica, a gente fala de espaço, é um local que ela acontece. Pode ser na fila de um banco, pode ser no supermercado, mas é sempre um local determinado. Só com narrativa em primeira pessoa. Quem é a primeira pessoa? Eu, nós. Então, sempre primeira pessoa. A intenção da crônica é aproximar o leitor, certo? Por meio da sensibilidade. Então, ela tem essa aproximação com o leitor através da sensibilidade, principalmente do ponto de vista do cronista. Então, ela vai aproximar esse leitor. É uma tipologia narrativa, ou seja, um gênero que pertence aos textos narrativos, traz trechos reflexivos e, em alguns casos, a gente tem aí a crônica, argumentativa, é um texto curto e de fácil compreensão. Então, assim, é um texto que você vai ler, você vai compreender facilmente, vai entender o ponto de vista aqui do cronista, vai entender o assunto abordado. Presença de poucos personagens, às vezes, nenhum personagem. Então, sempre a crônica, ela vai trazer poucos personagens e pode acontecer de não vir nenhum. O caráter é um caráter crítico, tá? E sobre comportamento e situações. Então, ele vai criticar ou comportamento dentro de um determinado assunto ou uma situação. Com o passar do tempo, gente, a crônica, ela vai perder na sua validade. Crônica, realmente, ela vai estar relacionada ao tempo. Então, ela vai falar do que está acontecendo naquele momento. Depois, ela vai ficar fora do contexto. Por quê? Porque, às vezes, aquele problema já não está mais acontecendo. Por isso que, geralmente, ela vai fazer o quê? Ela vai trazer os verbos no presente, porque ela vai abordar o que está acontecendo naquele momento. Depois, acaba ficando meio sem sentido. Normalmente, ela é publicada em jornais, revistas e blogs. Tipos de crônica. Bom, a gente tem a crônica lírica ou poética, que vai trazer uma linguagem mais poética e vai trazer também de episódios sentimentais e vai visar emocionar o leitor. Já na crônica descritiva, você vai expor de forma detalhada as características, os atributos das pessoas, dos animais, dos objetos. A crônica histórica, ela vai relatar fatos ou acontecimentos históricos, com personagem, tempo e o espaço definido. Crônica dissertativa. Essa crônica dissertativa, ela vai apresentar o quê? Uma opinião explícita do autor sobre um determinado assunto do cotidiano. Crônica jornalística. Essa crônica jornalística, gente, ela vai misturar fragmentos narrativos a fragmentos também que serão argumentativos. Ela vai narrar fatos e vai promover reflexões. E, normalmente, ela vai trazer um assunto de importância social. Tem também a crônica humorística. Essa crônica humorística, o autor, ele vai utilizar a ironia. O humor, o sacasmo, vai tratar de um assunto que vai impactar na sociedade. Ou, por exemplo, política, economia. Cada cronista, ele vai ter o seu estilo particular. Quanto mais original ou criativa, melhor será a crônica. E a crônica narrativa, que é uma crônica que vai ter elementos da narração na estrutura dela. Ou seja, ela vai ter os personagens, o tempo, o espaço, o enredo. Não vai ter trecho reflexivo ou argumentativo dentro dela. E ela vai ser marcada pela narração de uma situação cotidiana sobre um áudio que é individual. Esse é o tipo de crônica que vai estar sendo cobrado na prova de vocês. E como é que a gente faz uma crônica narrativa, né, gente? Primeira coisa, tenha em mente um projeto que contemple um assunto interessante do cotidiano, tá certo? Pelo qual seja possível você realizar uma reflexão, uma crítica social. Identificação do melhor, tá bom? Tipo de narrador. Se é um narrador observador, que é aquele que está fora, observando e contando a história. Ou se ele é um narrador personagem, que vai estar participando da história e contando-a. Determinem também o cenário, o tempo da narrativa. Onde vai acontecer essa crônica? Quando vai acontecer, certo? Pensem sempre nisso. Onde e quando serão as ações. E pensem também, gente, no final surpreendente. A crônica, quando ela traz o final surpreendente, é muito mais legal, né? Porque, além disso, também vocês têm que escolher a abordagem, tá bom? Se essa abordagem vai trazer um discurso humorístico para prender a atenção do leitor e tornar a leitura fluente e prazerosa. E aqui nós temos os principais cronistas brasileiros. Somos exemplos, né? Machado de Assis, Cecília Meirelles, Ulima Barreto, Rubem Braga, Clarice Lispector. Bom, gente, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham entendido todo o nosso conteúdo e tenham gostado da nossa aula. Continuem estudando e se dedicando. Um grande abraço e até a nossa próxima aula. Tchau, pessoal!